Será que veremos a Kim morrendo no último episódio de Bela Qual Sol? O ator que interpreta só o Goldman, o Bob, falou sobre, e vamos discorrer um pouco sobre essa teoria. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações, se você está gostando de algumas teorias, essa parte de entretenimento aqui, para ver se a gente acerta alguma coisa, e também ver algo que a série poderia apresentar. Lembrando que é uma obra de arte e até agora está tudo muito perfeito. Poderiam sim ter outros finais, outros desfechos, mas não que este não agrade a gente. Então já se inscreve no canal, dê o like, e mais uma coisa aqui, o primeiro link tem o curso Segredo das Passagens Aéreas para você viajar na sua próxima viagem com até 70% de desconto. Então vamos direto ao assunto. Para falar um pouco mais sobre essa teoria, a gente vale lembrar que no capítulo 9, depois da morte do Howard e também do Lalos, o que aconteceu? Eles sumiram. Ele separou o Sol com a Kim e a Kim tinha sumido. Então veio várias teorias que ela tinha morrido, que ela não vivia naquele tempo pós Breaking Bad, porque ela nunca foi citada. Vieram algumas teorias que sim, ela participou de tudo em Breaking Bad, que agora está 99,99 descartada, a não ser que os diretores dificilmente vão criar uma coisa absurda, que não é o feitio deles. E depois que ela não apareceria mais. Até então, no 12º capítulo ela aparece e encontra até com o Jesse Pinkman. Veio, vieram algumas teorias falando que ela estava envolvida com o Jesse Pinkman, mas principalmente ela não se envolveu com ninguém de Breaking Bad. Ela simplesmente, naquele momento, ela termina ali e vai embora. Lembrando que nessa época não conhecia o Walter White, ainda não conhecia o Sol Goodman. Então não tem relação de Kim, Jesse, Sol. Simplesmente, eles falaram no final ali do capítulo, a Kim encontra o Jesse, estava ali, pediu um cigarro, então meio que troca o bastão para ser o novo quadruvante, digamos assim. Quem era a quadruvante do Sol em Better Call Saul? É a Kim. E quem é o quadruvante em Breaking Bad? É o Jesse Pinkman. Então com isso a gente viu esse desfecho. Mas depois surgiram outras teorias, depois do capítulo 12, que sim, ela se envolveria com ele novamente e algo aconteceria com a morte. Até mesmo o ator disse que isso era uma teoria legal, tipo, ele não falou que sim, nem falou que não, óbvio, né? Porque imagina se ele fala, não, não, ela vai morrer mesmo. Então ninguém vai assistir o episódio, vai ficar frustrado. Mas sim, existe alguma teoria, algumas, que ela sim vai morrer no capítulo final. E esse será ali o arrependimento maior do Jimmy. Isso seria quebrar ali a ligação entre Jimmy, Sol, Jen. Então seria ali uma espécie de livramento para ela, que estaria morta, mas um livramento numa parte negativa. E para ele, algo que ele se arrependeria para o resto da vida. Principalmente, segundo algumas teorias, tem aqui nos cards, também aqui embaixo você vai encontrar, tem um final, que pode ter ligado ali a morte dela e ele vê. Se ele assistir a morte dela, ou souber de alguma coisa assim bem forte, que ele poderia ter evitado, ele vai ficar ainda mais com remorso. Então todos dizem, até eu mesmo acho que concordo, não só com essa teoria, mas com algo relacionado, que ele pode não morrer e ela sim, ele vai se arrepender. Mas tudo indica, e o que o pessoal tem falado, se expressado, é que se ela morrer, vai terminar totalmente o arco ali de Breaking Bad e todo mundo que encostou o próximo de Sol Goodman morreu. Desde Walter White, desde Gus, Mike, Hank. O único que não foi, foi o Jess Pinkman. Também teve uma redenção, fugindo, saindo bem longe daquela coisa toda que aconteceu no final de Breaking Bad. E isso faz total sentido. Acho que o sentido que não faz nada nessa série é ter um final feliz. Principalmente depois da gente ver mais de 10 anos o Jimmy, o Sol, o Victor, o Jimmy fazendo ali falcatruas e terminar bem. Então provavelmente ele terminará mal. Nem que isso tenha uma brincadeira ali, que no começo do episódio ele fique bem e no final ele vai acontecer alguma coisa. Eu não acredito hoje em morte, porque eu acho que eles vão fazer o personagem sofrer um pouco. De repente na cadeia, doente, quase morrendo. Mas assim ele vai saber da morte da Kim. Não vejo um outro final surpreendente, como os diretores, como os atores disseram, se não tiver uma morte, principalmente da Kim. Porque se for a morte do Sol, quase cada 10 pessoas, 8, 9, falam e apostam que ele vai morrer. Até mesmo na enquete que eu fiz aqui, depois de dar uma olhada na comunidade, que vai por esse lado. E você? O que você acha? Tem a ver essa teoria? Não tem? Você acha que a Kim vai morrer? Não vai? Se a Kim morrer, vão... Vai ser algumas coisas diferentes. Inclusive, ou com a adjuvante não morrendo, né? Quer dizer, Jess não morreu e ela morreria. Porque se ela fica viva, seria mais ou menos o desfecho que aconteceu com o Jess Pinkman. Mesmo depois, numa linha ali, pulando, seria ali um pulo e ela sobrevivendo também, igual o Jess Pinkman morreu. Igual o Jess Pinkman viveu, né? Então seriam os dois vivos e provavelmente o Sol Goodman e o Walter White mortos. Então seria algo parecido, né? Então se invertesse isso, eu acho que ficaria interessante. Não ele aplicando mais golpes, mas sim ele na cadeia enquanto a Kim morrendo. É triste, é doloroso, mas é um seriado. O que você acha? Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o joinha. Quero saber de vocês. Tem vários vídeos aqui, aqui embaixo, como eu falei. Curso Segredo das Passagens Aéreas para você viajar muito mais barato. Valeu? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui. Fui.